MULTI EMPARELHAMENTO MAIS BLUETOOF Saiba como conectar mais de um dispositivo no Bluetooth do novo Nissan Kicks. Selecione o botão Menu ao lado. Na barra inferior está o ícone Conexões. Selecione Conexões. Agora é só selecionar na primeira opção Bluetooth. Agora devem aparecer em lista os dispositivos disponíveis. Para continuar, os dispositivos desejados precisam estar nesta lista. Caso não encontre o dispositivo desejado, faça o pareamento conforme nosso outro vídeo sobre conexão via Bluetooth. Selecione a engrenagem no canto e ative a opção MULTI EMPARELHAMENTO. Na opção Telefone Favorito, selecione o dispositivo que deve ser prioritário na conexão. Não se preocupe, este não será o único dispositivo permitido para fazer ligações pelo multimídia. Selecione a seta para voltar. Repita o mesmo passo para Áudio Favorito e selecione novamente a seta para voltar à configuração inicial do Bluetooth. A estrelinha ao lado indica os dispositivos favoritos para telefone e áudio. Mas como você pode ver, esta opção não está em laranja. Precisamos ativar essas funcionalidades. Para isso, basta clicar na opção que deseja ativar para conectar. Primeiro um... Depois o outro. Se os dois telefones estiverem em laranja, significa que os dois celulares poderão utilizar a multimídia para fazer ligações. Se selecionarmos o botão do telefone e discarmos o número, teremos os dois dispositivos como opção. O mesmo acontece com o áudio. Se selecionarmos o botão do telefone e discarmos o botão do telefone e discarmos o botão do telefone e discarmos.